Então tá aí, top 5 melhores smartwatches baratos e com GPS. A ideia desse vídeo é trazer smartwatches de qualidade, smartwatches que você vai comprar e vai ter por um bom tempo, que tem um GPS, mas não só isso, tenham também outras funções interessantes e vocês vão ver que esses modelos aqui se encaixam perfeitamente nesse perfil. Na descrição tem o link de review de cada um, link de compra, links dos meus grupos no Telegram e também tem a promoção no canal, você pode ganhar vários smartwatches, dá uma olhada aí, link tá na descrição e nos comentários. Vamos lá, ao que interessa, eu vou falar rapidinho de cada smartwatch, se você tiver alguma dúvida, recomendo review, link tá aí embaixo como eu falei, lá eu fico 10, 15, 20 ou até mais minutos explicando cada relógio com calma pra você entender o que cada um tem a oferecer. Então, veja o review. Ok? Começando, como sempre, pelo mais barato, no caso aqui a gente tem o BPU Pro, tá? Esse aqui, na verdade, nem o BPU Pro é o BPU, eu não achei o meu BPU Pro, mas eles são idênticos à diferença que o BPU não tem GPS, tá? Mas finjam que isso aqui é o BPU Pro. Ele é hoje o melhor custo-benefício da Maze Fit no geral, assim, pensando em um smartwatch muito barato, mas que oferece funções legais, ok? Ele te entrega o GPS, claro, Alexa, que é um grande diferencial pra essa parte de preço, é um smartwatch aí abaixo de 200 reais, ou até 200 reais, e tem também 5 ATM, 70 modos de atividade física, mais ou menos. O acabamento é bacana, é simples, é todo em plástico, tá? Mas é um plástico de boa qualidade, é um plástico realmente interessante. A tela é uma tela pequena, porém uma tela de boa qualidade, isso que é interessante, tá? É uma tela que entrega cores agradáveis, uma nitidez boa. Tem aqui o logo a Maze Fit, que é uma coisa que o Maze Fit deixou de lado, né? Isso não existe mais na marca, mas esse modelo ainda vem com o logo a Maze Fit na frente, eu acho bacana, desde o primeiro Bip, era assim, então ficou bem legal. Então é um produto muito completo, com GPS, 5 ATM, você tem Alexa, muitos modos de atividade física, uma boa bateria, até 9 dias, e um acabamento bom, apesar de simples, é um bom acabamento. Fora os sensores que tem uma precisão muito boa. Na faixa de preço dele, dificilmente você vai comprar algo melhor, tá? Então vale muito a pena, BPU Pro. Ok? Vamos lá para a... Eu ia falar a Maze Fit, mas estou viajando. Xiaomi Mi Band 7 Pro, tá? Recomendo a versão global, claro, que já vem com português Brasil, e já vem com a Alexa, o link que eu vou deixar para vocês aí embaixo, é da versão global, beleza? Essa aqui é a Smart Band mais completa do mercado atualmente, ela até lembra realmente o Smart Watch, se você pegar, por exemplo, o Fit, o Fit 2, eles são Smart Watch. E é esse formato aqui, tá? Então lembra muito o que a gente conhece hoje, em termos de Smart Watch. Mas é na categoria, ela está ainda na categoria de Smart Bands, tá? Mas isso não é um problema, não é nenhum demérito. É um produto realmente muito legal, com Alexa, 5 ATM, GPS, você tem aqui a tela AMOLED com Always On Display, brilho automático, então é a única Smart Band no momento que tem todos esses recursos, né? Na questão da tela e funções em geral. O sistema é bem legal, bem completo, monitoramento automático de tudo, que é um diferencial também, monitoramento do batimento, do oxigênio, do sono, sono REM. Então tudo automático, tudo muito bom, com uma excelente precisão. Fora o acabamento que é melhor em termos de materiais utilizados, né? Você tem aqui essa faixa em alumínio, na parte de baixo tem um plástico bom, microfone aqui para Alexa, na parte de baixo aqui no sensor é bem acabado também. Realmente é um produto diferenciado, bem legal. Vamos lá, agora voltando para realmente Smart Watch, a gente tem aqui uma marca totalmente diferente, que eu fiquei feliz que ela voltou com tudo, com esse modelo aqui, por quê? A Realme, né? Ela lançou no passado vários modelos muito bons, e aí ela decidiu focar na marca Diesel, que é uma marca dela, uma submarca. E é uma marca que até fez sucesso, mas assim, nem se compara ao sucesso que a Realme fez com o Smart Watch. Aí ela ficou um tempo sem lançar Smart Watch com a marca mesmo, a marca Realme. E agora ela voltou com esse modelo aqui, o Realme Watch 3 Pro, que é fantástico, já trouxe review para vocês, gostei muito do modelo. Ele te entrega uma tela AMOLED grande, é uma tela 60 Hz, então assim, um grande diferencial. É uma tela com uma base on display, muito top. Você tem, claro, o GPS, tem mais de 100 modos de atividade física. Eu não comentei, mas a Mi Band ali também tem mais de 100 modos, tá? Não sei se eu comentei, mas enfim, os dois produtos têm mais de 100 modos de atividade física, GPS. Aqui você não tem a Alexa, tudo bem, a Realme não trabalha com a Alexa, mas tem várias funções interessantes e um excelente acabamento. Eu gosto muito do acabamento, gosto dessa tela gigantesca aqui. É realmente um produto excepcional e diferenciado. Para quem não quer ir na Xiaomi, na Maze Fit, na Huawei, quer algo diferente, você tem a Realme, que é excelente. Sempre fez bons produtos. Tem aqui uma pulseira de boa qualidade, um bom acabamento no geral. É um produto que realmente me agrada bastante, tá? A qualidade da Realme é excelente. O quarto produto dessa lista, e claro, não poderia faltar, GTS 2 Mini Nova versão. É uma opção para quem quer um smartwatch compacto, bem pequenininho mesmo, bem leve, mas sem deixar de ter boas funções. Aqui você tem Alexa, GPS, tela AMOLED com a Maze, on-display e brilho automático, monitoramento automático de tudo na parte de saúde. É realmente bem interessante. Opa, você tem também uma tela de boa qualidade, que realmente é um grande diferencial. São quase 70 modos de atividade física, bastante coisa, com 5 ATM, GPS, como eu já comentei. O acabamento é bom também, o alumínio aqui de boa qualidade, o botão em alumínio, a parte de baixo é um plástico bom. E a tela, como eu já comentei, é excelente. É um tamanho bom para o tamanho do smartwatch, uma tela que tem o brilho automático, nessa faixa de preço, é um grande diferencial. Realmente é um smartwatch que é bem interessante. E é excelente para quem tem um pulso mais fino, para quem tem essa questão, às vezes não encontra um smartwatch que fique bom, às vezes fica muito grande. Esse é um smartwatch realmente indicado para quem tem um pulso mais fino. Então é bem legal, é bem legal mesmo. GTS 2 Mini, com certeza, é uma excelente opção. E para fechar a lista, a gente tem aqui o GTR 2, nova versão da Amazfit. É com certeza o mais caro da lista, mas por tudo que ele entrega, ele traz um preço muito bom, um custo-benefício muito bom. Ele com certeza se encaixa nessa lista, porque é um produto que entrega muito por um preço bem, bem atrativo. Que é a ideia desse vídeo aqui. Aqui já sobe um pouco de nível, aqui você tem 3 GB de memória interna para músicas, uma tela AMOLED muito grande, com Always On Display, com um vídeo automático, acabamento todo em alumínio, não é só uma faixinha aqui, todo em alumínio, dois botões em alumínio também. Você tem aqui 90 modos, estuidade física com 5 ATM e GPS, Alexa, um sistema aí muito top, muito completo, bem fluido, bem agradável, muita bateria, até 14 dias de bateria, realmente excelente, acabei não comentando, mas o GTS 2000 também tem até 14 dias de bateria. Então os dois entregam muita bateria, Wi-Fi independente, realmente é um produto espetacular. Ah, ele também tem um recurso de chamadas, não comentei, mas ele tem um recurso de chamadas que é um diferencial aí para muita gente. Fora que como essa é uma nova versão também, você tem aqui melhorias, melhorias, como a pulseira nova que veio do GTR 3, com gomos internos, muito confortável, muito bacana. Você tem novas watch faces, que é um diferencial novas watch faces bacanas também. Enfim, então é um produto atualizado e muito atual. Ah, 90 modos também, na versão anterior você tinha 70 modos. Ok? Então está aí uma lista bem interessante, uma lista bem compacta, mas com produtos excelentes, de qualidade, que se você comprar e cuidar vai ter aí por um bom tempo. Então a gente tem aqui o Amazfit Bip U Pro, a Xiaomi Mi Band 7 Pro, recomendo a versão global, Realme Watch 3 Pro, GTS 2 Mini nova versão, da Amazfit, e o Amazfit GTR 2 nova versão. Ok? Então produtos excelentes, na descrição tem o link de compra de cada um, link de review, os links dos meus grupos, como eu falei, e também o link da promoção. Ficou alguma dúvida? Comenta aí. Ficou muitas dúvidas? Recomendo o review de cada um. Às vezes uma coisinha que você não entendeu muito bem, lá no review eu explico com calma. Ok? Então vejam o review. Beleza? E é isso. Ah, e aí embaixo tem os links de compra, tem link do Aliexpress, que você normalmente paga mais barato, mas demora um pouco mais para vir. Smartwatch normalmente você não é taxado, eu já importei aí centenas de smartwatches, fui taxado duas ou três vezes, então assim, bem pouco mesmo. Então assim, existe a possibilidade de ser taxado? Existe, mas é bem baixa. Se você for taxado, normalmente é uma taxa tranquila, nada exorbitante. Taxas caras normalmente são de smartphones, perdão, notebooks e tal. Se você quiser comprar pela Amazon Brasil, tem opções lá no site com estoque no Brasil, você paga um pouco mais caro, mas já está aqui no Brasil, recebe rapidinho. E também tem opções de compra internacional, mesmo esquema, só que lá na Amazon eles já incluem uma possível taxa, então você não paga nada mais do que vai pagar na hora da compra da Amazon. Então, bem interessante também. Beleza? Links aí embaixo, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho